Oi gente, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz rosca de goma. Aqui tem um quilo de goma e aí a gente vai usar um copo de leite. Vou entregar, se não tiver entregar, o bote de coco. Aqui ó. Agora a gente vai colocar uma colher de sal. Agora a gente vai pegar, vai mexer. Aqui gente, a massa na goma. Agora nós vamos passar uma colher de manteiga na forma. Colocando. Aí ó. Passadazinha. Agora a gente vai botar uma colher de Dona Bento. Vai passar, que é para não aguardar. Passei perfeito. Olha só. Fazendo. Fomei incrível. Vou levar para a forma. Faça facinho. E aí. E aí. Olha aí gente, ó. Vou botar uma forma. Olha aí ó. Vou botar só mais um pedacinho para fechar. Então aí ó. Como ficou ó. As rosquinhas. Agora a gente vai levar para o forno. O fogão. Olha aí. Então aqui gente, ó. As brulhinhas já estão feitas. E tá muito delicioso, viu? E que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.